A polícia militar foi acionada às 10 horas e 20 minutos, onde segundo informações, a vítima é de Terra Nova do Norte, é dono de um garimpo. E pelas informações, o José Romário, o vulgo bola de 37 anos de idade, estaria trabalhando no garimpo, mas só que ontem ele resolveu inovar. Ele acabou pegando a motocicleta do seu patrão, vindo de Terra Nova ao município de Peixoto de Azevedo, e com ele trouxe também uma mala. O que caracteriza é que ele esteja deixando o local e veio para o município de Peixoto de Azevedo, furtando essa motocicleta. Aqui, ele foi avistado pela vítima, que assinou a presença da polícia militar, que foi até o local, constatou a veracidade dos fatos e acabou fazendo a prisão do vulgo bola. Esse elemento que você vê nas imagens, ele na viatura e também com uma mala. Então, duas malas na viatura. Ele foi preso e conduzido até a sede da polícia civil aqui do município de Peixoto de Azevedo, mandou explicação à autoridade policial. Não, essa moto foi roubada lá em Terra Nova, num garimpo lá na linha Esperança. E o cara que efetou o roubo fugiu aqui para Peixoto. A vítima soube, veio atrás, encontrou ele aqui na rua do aeroporto, chamou a Guarção. A Guarção foi até o local, fez a detenção do mesmo, ele estava em poder da moto. Foi feita a condição dele para a delegacia e o restante ficou por conta da autoridade policial. E essa mala? Uma mala que ele estava com a roupa dele, tinha umas roupas, mas dentro da mala não tinha nada não. E trouxe na moto? Na moto, veio na moto. Procedimento? Foi feito a condição, foi entregue na delegacia e o restante ficou por conta da autoridade policial. Foi feito o fragante, foi autuado em fragante e vai responder pelo crime que cometeu.